Meus amigos, eu estou aqui em frente, estou dentro do escritório da Blu Acabei de receber uma multa de 10 reais, tenho 5 dias para pagar E disseram que eu tenho que ou paga ou leva a ponto na carteira Mas eu quero que a gente espalhe para todo mundo, todos os comerciantes de Palmas E todos os usuários de veículos e de moto Que a Blu não tem competência nenhuma de fazer multa Qualquer multa que a gente vim levar nas nossas carteiras A gente tem que entrar na justiça com acionar a prefeitura e a Blu Ela é uma empresa tão clandestina que nem nota fiscal tem Tem prestação de serviço à prefeitura Vocês não esquecem, gente, de passar isso para toda a população palmense Para retirar essa empresa de uma vez de Palmas E eu mesmo não pago, tenho várias delas, vou deixar em casa Eu estou doido para receber a notificação para eu entrar com a ação na justiça É uma empresa de moleque, picareta, safada, esse povo da Blu